Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Clica em todas e clica no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará para você todas as novas notificações do nosso canal em primeira mão. Tá bom, meu bem? Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar o joinha. E abaixo dos vídeos, nos comentários, seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Vou passar para você uma poderosa oração de amarração. Você que está sofrendo, você que já desanimou. Então, meu bem, é para você essa oração. Vamos firmar o pensamento em Deus e na espiritualidade. Fazendo essa oração com fé e pensamento positivo, mentalizando, fazendo essa oração por 13 dias, da forma que eu te ensino, você terá o seu amado ou sua amada de volta de 3 a 7 dias. Se você faz as orações e as magias que eu ensino e não vê resultado, então, meu bem, já é um sinal da espiritualidade que existem energias negativas entre o casal, entre você e a pessoa amada. E aí, então, é só trabalhos espirituais para resolver. Antes de passar a oração para você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores, faça uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas. E vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Outra coisa, eu quero alertar a todos meus amados e queridos inscritos e seguidores, para tomar cuidado e não cair na lábia de picaretas que estão passando por mim. Então, tome cuidado com anúncios de paz de santo que existem nos comentários dos meus vídeos. Não sei quem é, mas existe. Isso eu tenho certeza, porque eu tenho as provas em minhas mãos. Existem pessoas se passando por mim, atendendo como mãe Ivete. Então, tome cuidado, tomem cuidado. Essa pessoa não atende telefone e também não fala com ninguém por áudio. É só com textos escritos. Eu explico a todos. Eu não atendo telefone. Meus telefones são programados para não atender chamada. Por quê? Cada vez que o telefone toca, atrapalha o meu trabalho. Consulta com os orixás. O cliente reclama. Eu tenho que começar tudo de novo. Então, é o motivo que eu não atendo telefone. Mas respondo a todos vocês que entram em contato comigo pelo WhatsApp por áudio. É a forma que você tem de saber se está falando comigo ou com picaretas. Você pode pegar o meu áudio e comparar com os vídeos, a voz do vídeo que eu posto no YouTube. Comparando a voz do meu áudio com a voz dos meus vídeos no YouTube. Tá bom, meu bem? Não caia, por favor. É um alerta para todos vocês. Vamos à oração. Eu invoco a vossa presença, a vossa força, para trazer para mim uma solução de um problema que está corroendo a minha alma. Coloca em tuas mãos, Senhor Tiriri e Senhor Marabô, fulano de tal, o grande amor da minha vida, que me fez apaixonar e me desprezou. Estou me sentindo humilhada, arrasada. Mas como eu confio em vós, eu coloco fulano de tal nas suas mãos, para que vós possa trazer fulano de tal de volta para mim. Vá onde ele estiver nesse momento. Com quem ele estiver nesse momento. Não deixe que ele descanse. Não deixe que ele coma, que ele durma. Não deixe que ele tenha atitude nenhuma longe de mim. Por isso, Senhor Tiriri e Senhor Marabô, age na mente e no coração de fulano de tal, trazendo ele de volta para a minha vida, para os meus braços, definitivamente. Eu decreto, Senhor Tiriri e Senhor Marabô, que fulano de tal, virá gritando aos quatro cantos que me ama e que eu sou a mulher da sua vida. Porque o Senhor Tiriri e o Senhor Marabô, vira o pensamento dele agora, nesse exato momento. Que fulano de tal, que fulano de tal, não consiga viver um minuto a mais longe de mim. Fulano de tal, a partir de agora, ficará como a minha imagem na sua mente e no seu coração. Então, Senhor Tiriri e Senhor Marabô, traga fulano de tal, imediatamente para a minha vida, definitivamente. O mais rápido possível, de hoje a três dias, ainda que fulano de tal, resista, que com seus poderes, seu Tiriri e Senhor Marabô. Fulano de tal, não conseguirá. Que fulano de tal, venha humilde e manso, que venha dizendo que me quer sempre ao seu lado. E que assim, possamos ter uma vida feliz, juntos, definitivamente. Eu decreto, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Santa Mãe Divina. E pela força do Senhor Tiriri e Senhor Marabô, fulano de tal, vai vir correndo atrás de mim. Louco de amor por mim, completamente apaixonado. Humilde e manso, definitivamente. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Paz e luz pra você. Paz e luz pra você. Paz e luz pra você.